E aí pessoal do canal, tudo bom? De novo, trazendo pra vocês uma novidade aqui que eu encontrei Que eu gostei muito e resolvi deixar a dica aqui pra vocês É o X-Boom, um carregador wireless Na verdade eu comprei esse aqui pra carregar um aparelho, um iPhone De uma prima minha E acabei vendo que ele é muito bom Certo? Comprei ele, vou deixar o link ali na descrição pra quem quiser comprar Mas antes de mostrar pra vocês Deixe aquele joinha, deixe um comentário se tiver alguma dúvida E se inscreva no canal Pra eu trazer, pra eu trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo pra vocês Belezinha? Vou mostrar pra vocês aqui Eu comprei ele, eu comprei ele numa cor vermelhinha Olha que legal Ele vem em vermelhinho aqui a base, a lateral dele aqui Toda vermelhinha Aqui no carregador vem um cabo USB Micro USB E aí a gente liga ele aqui no nosso cabinho USB Olha que legal Eu coloco aqui o cabo USB E aí ele tem uma Olha lá Ele tem uma luz Ele tem uma luz Que informa sobre o carregamento Ele está azul Se ele não identificar Ele fica vermelho E aí quando eu coloquei o celular Da minha prima Da minha prima no caso Que é um iPhone 7 Eu descobri que o iPhone 7 não tem o carregamento wireless embutido nele Então qual foi a solução? Eu comprei um adaptador Ele é bem fininho Não sei se dá pra ver direito aqui no vídeo Olha, ele parece um pedaço de tecido Coloca, cola atrás do aparelho Ele vem um fiozinho e aqui fica no carregador E assim faz com que o nosso carregador wireless funcione Pra ele funcionar é muito simples Estamos ligados no carregador do iPhone Certo? O cabo é um cabo USB A gente tira o cabo light do iPhone Coloca o carregador de USB E coloca a base de uma mesa ou algo do tipo E a gente coloca aqui em cima Na hora Ele vai ficar azulzinho, olha Indicando que ele está fazendo o carregamento Vamos ver lá Deixa eu tirar essas notificações aqui Pra vocês verem melhor Olha lá Ele já não dá pra ver aqui direito Mas ele está carregando Deixa eu ver se ele vai ficar lá Carregando, olha 93% na verdade Ele já estava carregando há um certo tempo E aí eu coloquei aqui Só pra poder fazer o vídeo pra vocês verem Carrega rápido Não é assim De gente falando que tinha carregadores Wireless que levava a noite inteira Na verdade ele carrega bem rapidinho Bem tranquilo Coloca ele na base Ele já começa a carregar Certo? Vou deixar o link na descrição Tanto do adaptador Quanto do carregador Se o seu iPhone for iPhone 5, 6 ou 7 Vai precisar do adaptador Se for do 8 e em diante Não precisa do carregador Beleza pessoal? Muito obrigado Deixe seu joinha Deixe seu like Faça seu comentário Se tiver alguma dúvida Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau